Muitas pessoas me mandaram esse vídeo perguntando se isso aqui é fake ou é real. Aqui nesse vídeo nós temos um tubarão mambona de fundo, empaulado por um peixe espada ou espadarte. O peixe espada é conhecido por atacar tubarões, com o primeiro incidente documentado lá no ano de 1960. De 2016 para cá houve no mínimo 6 registros de tubarões mortos por espadarte e todos esses registros foram numa mediterrânea. Esse artigo aqui mostra um caso, então até ativo científico sobre essa interação tem. E por que isso aqui ocorre? Bem, existem duas explicações plausíveis para essa interação. A primeira é a pregação, uma resposta defensiva do peixe espada a uma tentativa de ataque do tubarão. A segunda é a competição por alimento. O empalamento pode ser resultado de um ataque contra o tubarão para afastá-lo de uma possível presa.